O governo federal vai realizar mais um leilão de veículos. Os carros faziam parte da frota pública e agora estão parados por conta do uso da tecnologia e da meta de economizar recursos. Como forma de cortar custos, 212 órgãos públicos do Poder Executivo passaram a utilizar aplicativos de transporte para o deslocamento de servidores. Com isso, o governo está se desfazendo da frota de carros, que além de combustível e manutenção, precisava de motoristas contratados. Esta otimização de custos gerou uma economia aos cofres públicos. Há dois anos sem uso, esses veículos, que pertenceram ao Ministério da Educação, Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Infraestrutura e da CGU, vão a leilão. Serão leiloados 45 veículos que pertencem à União e foram adquiridos entre 1994 e 2014. A expectativa é arrecadar pelo menos R$ 500 mil. Os interessados em conferir os carros podem vir até o Pátio do Leiloeiro, que fica no Guarala, no Distrito Federal, ou acessar pelo site. O leilão também ocorrerá somente pelo site. www.parquedosleilões.com.br na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã. Esse é o quarto leilão de carros da União. Nos anteriores, foram vendidos 137 veículos, gerando uma arrecadação de R$ 1,9 milhão. R$ 1,9 mil. R$ 1,9 mil.